E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Pessoal, um vídeo bem rápido mesmo, é só pra passar pra vocês aí os requisitos mínimos E os requisitos recomendados para o FIFA 16, obviamente para computador né, a gente não precisa nem falar disso daí Requisitos mínimos, sistema operacional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 64 bits CPU, um Intel Q6600 Core 2 Quad, geralmente o Core 2 Quad já é meio antiguinho né, então o pessoal tem o i5, o i7 já Eu acredito que rode, mas ele precisa ser um Q2 Quad 2.4 ou superior, ou equivalente na verdade né Memória RAM 4GB, espaço disponível no HD só 15GB, obviamente que você não vai deixar exatamente 15GB Porque senão nada no seu computador vai rodar né A placa de vídeo, uma ATI HD 5770 ou da Nvidia GTX 650, um DirectX 11.0 E o sistema multiplayer de 2 a 4 jogadores e um teclado no PC, que eles dizem aqui nos requisitos As entradas de teclado, mouse, dual analog, gamepad e VoIP headset Esses são os mínimos Requisitos recomendados também, o Windows 7, 8, 8.1, 64 bits Mas a CPU já aumenta um pouco, é um i5 2550K de 3.4 Equivalente ou superior Memória RAM de 8GB, o espaço disponível no HD continua 15GB A placa de vídeo, ela passa de 5770 da ATI para 6870 ou Nvidia GTX 460 O DirectX continua a mesma coisa, 11.0 O esquema do sistema multiplayer, 2 a 4 jogadores, um teclado no PC também é a mesma coisa E as entradas, teclado, mouse, dual analog, gamepad e VoIP headset Continua também a mesma coisa Basicamente o que muda dos requisitos mínimos para os requisitos recomendados A sua placa de vídeo para o recomendado tem que ser um pouquinho melhor Ele não fala a memória da placa, mas pelo modelo eles devem ter aí placas já de 2GB 4GB, então você consegue rodar tranquilamente E o processador que basicamente ele vai de um Core 2 Quad 2.4 para um i5 3.4 Então é basicamente isso galera, essas são as configurações mínimas, as configurações recomendadas Para quem joga no PC, eu não jogo no PC, mas eu pretendo comprar o FIFA 16 para computador também Galera, um abraço para vocês e até o próximo vídeo